Deixa eu te mostrar as saias jeans com lycra que saíram hoje, modelos lindíssimos, todas com lycra. Olha o detalhe da saia, muito top, bordado, botão especial. Você adquire a partir de 10 peças, escreva abaixo o seu CEP, para mim está calculando o valor do frete certo, fica aqui aguardando.